E olha, um acidente registrado ontem à tarde no Jardim Alto da Boa Vista deixou dois funcionários do CRAS feridos, tá? Uma Câmara de Segurança registrou o aumento da batida. O veículo da Prefeitura, que presta serviço no CRAS do Jardim Alto da Boa Vista, na Zona Norte, tombou e ficou de lado. E os dois funcionários sofreram ferimentos leves. O motorista, que teve uma laceração em dos braços... O motorista teve uma laceração em dos braços, enquanto que a passageira apenas escoriações. No vídeo, dá pra ver que o utilitário da Secretaria de Ação Social cruzou a frente do Gol Branco, que estava na preferencial pela Avenida das Nações. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, os ocupantes dos dois veículos levaram sorte de não se ferirem gravemente. Bastante sorte, devido à cinemática do acidente, vendo a posição que o carro parou, lateralizado. E os ferimentos que eles tiveram, a sorte foi muito grande. O que chamou a atenção é que moradores vizinhos do cruzamento, onde ocorreu a colisão, depois de ouvir o barulho, deixaram suas casas e foram ajudar os funcionários públicos a saírem do carro tombado. E isso não é recomendado pelo SEAT, já que ações iguais a essas podem causar lesões graves na coluna. Quem mora próximo ao cruzamento reclama da falta de sinalização no local. Segundo moradores do Alto da Boa Vista, não é o primeiro acidente grave que acontece no cruzamento da Salim Sayum com a Avenida das Nações. Ali, segundo uma moradora, falta sinalização, principalmente no chão, porque muita gente acaba confundindo, como foi o caso que aconteceu. O pessoal não para, não tem sinalização, como vocês podem ver. E o pessoal passa correndo aqui na preferencial e ninguém para. Então, tem acidente frequentemente. Hoje, o que chamou a atenção foi o tamanho da força do impacto, de ver o carro do lado, ele ficou de lado. Isso, por mais que freio não dá nem tempo. Aí houve o capotamento e o outro carro está lá embaixo. Deixa eu te falar, Patrícia, no teu ver, o que poderia ser feito aqui em relação a esse cruzamento? A sinalização, não sei se seria viável um sinaleiro, mas a sinalização não tem nenhuma, né? Os dois servidores públicos foram levados para o hospital do coração, sem riscos. Já os ocupantes do Gol Branco, nada sofreram. O condutor teve um ferimento no braço, um ferimento de corte contuso, que foi bem superficial apenas, e a passageira. Teve apenas ferimentos leves, contusão mesmo, não teve nenhum ferimento de corte e o susto dos dois.